Sou Renato Guerra, coordenador do Núcleo Estratégico do Amaral Costa Medicina Diagnóstica. A área técnica é o coração do Amaral Costa. Te convido a conhecer melhor o nosso espaço. Após o cadastro dos clientes, o robô Amir Amaral é responsável por criar kits individuais com tubos específicos para cada exame, com dados pessoais dos clientes e código de barra. Mantemos também total segurança na manipulação e identificação das amostras. O setor de triagem recebe as amostras encaminhadas de todos os postos de coleta, identifica as amostras urgentes e as encaminha para todos os setores técnicos do Amaral Costa. É aqui que os materiais coletados são analisados automaticamente em equipamentos de última geração, com matéria áptica, que é capaz de realizar mais de 4 mil exames por hora. É importante ressaltar que a grande maioria das rotinas do laboratório são automatizadas, mas contam com supervisão humana para garantir a confiabilidade dos resultados. Nossa área técnica conta com o melhor da tecnologia e da especialização profissional. Biomédicos, bioquímicos, biólogos, médicos patologistas são alguns dos profissionais que fazem esse espaço ser o que é. Os resultados dos exames são enviados diretamente para o sistema de informática do laboratório, onde são avaliados e liberados por profissionais habilitados. Todo investimento no nosso parque tecnológico traz mais segurança e rapidez na liberação dos seus resultados. O Amaral Costa disponibiliza, de forma gratuita, assessoria científica para a população em geral e, em especial, para a classe médica. Quer conhecer mais? Deixe a sua dúvida ou curiosidade nos comentários e vem conhecer o Amaral Costa de perto! Amaral Costa de perto!